Estamos aqui no Pesquipag da Célia do Jaime, uma obra executada em bambu, cobertura de palha, paredes de tijolo-solo-cimento, telhão do Laine, uma obra muito bonita, projetada por Frederico Rosalino, executada pelo Baiano e o Roberto, uma obra muito bonita. Vamos dar uma volta por ela, conhecer um pouco melhor. Fundações em concreto armado, bambu utilizado de Endrocal nos Giganteus, palha de Pindoba, conhecida também como Indaiá. Aqui ficam os banheiros, masculino, feminino e de deficiente físico. Paredes de tijolo-solo-cimento, uma decoração muito linda. Telhão do Laine. Cozinha. O cabeludo, né? Ah, tem mais de um. Não, mas eu estou falando, é o cabeludo que você está lembrando, né? É o cabeludo. É o cabeludo, agora rasgou com o cabelinho rastadinho, que ele comendo é 8,80, sabe? Normalmente, quem tem treze faz isso depois. Passa a cabeça. Aí, agora está morando com a namorada? É. Nem saber mais de mim. Vai cá. É, mas eu tinha que falar muito, né? Eu achei bom. Porque eu não vou fazer o meu sol, né? Querendo ou não. Hoje ele é de perto, só quero acompanhar, não estava, não estava legal. E aí, eu vou fazer o meu sol. E aí, eu vou fazer o meu sol.